Tem pastores que dizem que não é pecado, e realmente não encontramos na Bíblia algum texto bíblico proibindo isso. Porque, na verdade, não era muito típico essa forma de prazer entre uma mulher e um homem que faziam parte do povo de Israel. Isso era muito típico entre os pagãos. Inclusive, essa prática era feita entre os gregos. Alguns filósofos, na verdade, tinham ensinamentos incentivando essa prática. Mas essa prática não é saudável e traz mais malefícios do que benefícios. Além de ser um constrangimento, usar um órgão que não tem como objetivo a penetração e sim a excreção. E forçar sua esposa a fazer isso sem o consentimento dela é pecado. E a Bíblia diz que isso é um tratamento rude e que a oração de um homem pode ser impedida diante de Deus. Mas cada um sabe o que faz entre quatro paredes. Não é o pastor que vai convencer ninguém. Quem faz isso é o Espírito Santo. Mas essa prática não deve ser entendida como algo normal entre os cristãos.